Sabe o que é melhor, gente? É poder contar com ele. Porque ele, olha, nem uma fala pra mim, tipo, vem, você não vai. Ele nunca, ele nunca, o Rodolfo nunca julgou nenhuma amiga minha. Ele nunca falou, vem, essa menina não quer, você anda junto. Não, nunca teve isso. Tipo, eu e as minhas amigas, eles amam, eles sempre deu certo com todas as minhas amigas. Até com certeza ele dava, assim, as minhas amigas. Algumas são descartáveis nesse edital. Ensina os treinos da ES, né, meu bem? Ensina os treinos sobre como ser com um homem, né, meu bem? É, meu bem. E esse foi o Viagem das Amigas da Rafa, e agora volta a programação normal. Isso se ele quiser gravar pra vocês, que grava. Nem na barra que eu vou ficar uma, duas horas aqui, sentado aqui, conversando com ele. Olha uma câmera escondida lá, e essa câmera vai captando aí. Eu vou dentro da rua! Não, amor, não. Eu vou dentro da rua! Não, amor, não. Não, amor, não. Desespero, será que é a mulher que eu quero? O quê? Não passa de uma bandida. Vai, Luninha. Não, não. Não, não pode ser! Não, não pode ser! Não, não pode ser! Amor, não tem mistério, é paixão. Não, não tem mistério, é paixão. Não, não tem mistério, é paixão. Não, não tem mistério. Não, não tem mistério, é paixão. 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 Tá doido? Não, meu bem. Sacanagem, cara. Não, você não fez isso, não. Não, 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 não. Você não fez isso, não. Não, mentira. Não, cara. Pelo amor de Deus. Só terminar. Não, 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 não. Acabei agora a minha aula e, gente, que frio na barriga ver esse vídeo e pensar que tudo isso já vai fazer um ano e que já vai começar outra edição. Meu Deus do céu, que loucura. É muito bom pensar que outras pessoas viverão essa experiência que é tão grandiosa, que é uma experiência tão marcante, sabe? Nos ensina tanto. Tô muito feliz em ver meu ex-marido lá dentro, que é um grande amigo, que me apoiou muito aqui fora, que torceu muito por mim. Sabe que ele vai viver essa experiência também. Eu fiquei muito feliz por ele, tô vibrando muito por ele, pela família, pela dupla, que eu sei que pra ele e pro Israel vai ser muito importante pelo trabalho deles. Então eu vou estar aqui acompanhando e vibrando muito, 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 muito. Que Deus adeçoe muito essa jornada, assim como outras pessoas. Vai ficar o quê? Vou apelar com esse menino fazendo vocês falarem pra eu dar um fim pra ele. Gente, Rodolfo! Vocês aí, sabe, quem já divorciou na... Mas aqui em casa, a gente divorcia, no dia que divorcia, a pessoa vem aqui buscar pamonha. Você já viu isso? E eu quero de sal com linguiça e queijo. Não tem mais, só tem...